Olá pessoal, bom dia, hoje aqui a gente está no domingo, seto de manhã, e hoje no vídeo eu resolvi, ontem à tarde eu comprei ração para mora, resolvi falar um pouco da alimentação, de como eu alimento ela, quais os cuidados que eu tenho, o processo de transição de quando está acabando uma ração para outra, se eu dou a mesma ração sempre, e o que mais eu dou durante o dia dela, a semana, vou passar um pouquinho da minha experiência aqui, do que eu faço, gosto do resultado que tem aqui a cachorra, e nada profissional, nada científico, nada, mas assim, do estilo de vida mesmo que eu tenho, das observações que eu acato na hora de comprar uma ração, na hora de dar um alimento para ela, o que eu faço. Então vamos lá, sem relação, eu não dou a mesma ração, a Amorinha está ali sentadinha, não dou a mesma ração para ela todos os meses, às vezes dou dois meses seguidos, até três, mas eu sempre mudo, porque, por quê? Porque eu penso assim, cara, o cachorro vai ficar comendo aquele mesmo busto a vida toda, não tem? E é só para alternar, eu busco sempre a linha de qualidade, né, a Super Premium, vou naquela linha ali, e ali eu vou alternando as marcas, mas eu nunca troco ela bruscamente, assim, acabou, zerou o saco, acabou a ração, vou lá comprar outra, não. Agora, igual hoje, aqui em casa, aqui em casa, hoje, ó, essa daqui é a ração da Amora, aí ontem eu comprei esse petisco para ela também que eu dou. Já mostro ele, eu coloco nesse saquinho aqui, ó, e todo dia de manhã, eu dou dois ossinhos desse para ela, ela não comeu dela ainda. Ela não avança na comida, mas ela fica muito chorando, assim, tipo assim, vamos logo, vamos me dar. E aqui, ó, tem muita ração aqui ainda, tipo, por uma semana e alguns dias, eu já comprei outro pacote. Para mim começar a misturar elas, tipo assim, essa aqui vai ser a maior, maior quantidade por vários dias, eu vou adicionar aquela dali um pouquinho, bem pouquinho. Tipo, eu vou dar, colocar três conchas, conchas dessa aqui para ela. Aí eu vou colocar, tipo ali, meia conchinha da outra, não tem? E vou aumentando gradativamente até essa acabar e aquela dali ser a principal. Por que que eu faço isso? Ah, que frescura, não, é porque, é o seguinte. Eu moro aqui em uma casa pequena, que o espaço para moro aqui é pequeno, então, ou ela faz cocô aqui, ou no passeio, porque a gente pode ser retirado. E se eu fizer essa mudança drástica para ela, vai desigular o estômago dela, ela vai ter que passar aqui o processo de adaptação. E eu não quero isso, eu quero que as fezes delas sejam o mais fácil possível de ser retirado, né? Então, aí eu faço essa alternância de ração sempre, busco não acabar a ração para poder trocar, e compro esse sachêzinho também, sachê aqui, sachê de carne, assim, para, de vez em quando, eu dar para ela comer. Ontem eu dei um para ela, sempre dá aquela diferença, tá? Ah, por que que você faz isso? Tem que fazer isso? Não necessariamente. É o jeito que eu opto para cuidar dela, para, tipo assim, ficar uma coisa diferente, não tem? E, é assim, às vezes, o cachorro te testa, ele não vai querer comer a ração, não é porque ela está ruim, porque ele enjoou do gosto, ou está ruim do sombra, porque essa daqui, às vezes ela come só um pouquinho e não come o restante. O que que eu faço? Retira a ração, guarda, porque ela vai comer só amanhã. Não é ser ruim da idade, etc. Porque, assim, se você fizer alguma coisa, testar, dar alguma coisa para o cachorro, dar um ovo cozido, alguma água para ele comer, não, tadinho, para ficar com fome, ele vai aprender isso daí, vai criar um comportamento que você não vai gostar. E, cachorro come ração, mas não é a melhor coisa que tem para ele, não. Então, sinceramente, o instinto dele fala mais alto. O cachorro, ele vai comer uma coisa mais carnívora, mais natural, vai ser mais atencioso para ele. Aquele molinho de carne mais molhadinho, vai ser mais atrativo para ele. E o instinto dele vai falar mais alto. Muitas pessoas criticam de dar osso, da carne, essas coisas. Eu não entendo, eu não entendo muita coisa, não, mas na minha cabeça fala da seguinte forma. Se o homem não tivesse domesticado, estaria na natureza. Na natureza, vai fazer o quê? Ah, não pode comer osso, não pode... Eu dou osso para o meu cachorro, o dia que eu vou dar banho nela. Aí ela pode lombuzar, chorar, porque assim, você tem que criar o seu cachorro. A minha vontade é criar ela o mais próximo do natural possível. Assim, na alimentação eu falo. Mas, em casa, em ambiente fechado, você não tem como você criar, porque as fezes são mais fedidas. O cachorro, a patinha é suja, que ele pega e tal, compra para comer osso, para comer, comer uma carne. Mas, para quem pode alimentar, mora em si e tiver essas coisas, eu não vejo nenhum problema. E acho que seria assim que os cachorros viveriam se fossem selvagens, né? Comendo uma galinha, comendo uma ave, comendo um coelho, um porquinho da Índia. Esses animaizinhos mais pequenos que eles conseguiriam caçar, né? Seria o instinto, a cadeia natural, né? A cadeia alimentar natural deles. Então, pessoal, eu faço isso. Eu dou um biscoitinho para ela, de manhã, daqui dali, alterno com o sachê, troco a ração. Sempre procuro ela uma ração com bastante proteína e as outras coisas com uma ração que ela preza pela proteína. Eu penso assim, pela experiência que eu tenho. A ração que preza pela proteína de qualidade, automaticamente, as outras necessidades do cão já vêm nela. É o mais caro, eu acho, de uma ração, não sei, seja a proteína. Você preza pela proteína de boa qualidade, acima de 23%, essa aqui que eu comprei é 30%. O cachorro, pelo amor de Deus, ele vai gostar demais e as outras qualidades que a ração precisa já vêm acompanhadas. Porque o pessoal, é o de menos, né? Para eles, vai vim acompanhadas. Aí eu dou o ossinho para ela de manhã, biscoitinho, dois. Às vezes dou um ovo cozido. Dou um saco de carne, alterno a ração. E busco essa alternância aí para deixar ela mais feliz, no paladar, né? E outra coisa que eu comprei para ela, que eu quero falar para vocês aqui. Eu comprei esse Nexguard. Isso daqui é para carrapar. É tipo um brave. Um brave que está uns 280, que eu vou pagar para ela 300 reais, para três meses. Esse aqui está 85, para um mês. Mas é assim. Criar cachorro não é barato, né, cara? Se precisasse todo mês, um mês, de mês em mês, ter um comprimento para o cachorro, com certeza a gente ia querer. Eu não queria vir com um carrapato para pegar tudo nesse carrapato, dar mais gasto, etc. A gente teria que ter o cachorro preparado para esse gasto. Mas aquele produto ali, que é para um mês, eu uso em seis meses. E se eu vim aqui e namora, não tem um carrapato. Nada de carrapato nela. Nada, nada. Não é verdade? Seca. Então, pessoal, você tem que muito pensar nisso, na sua experiência. Para mim, funciona. Se você mora com vizinhos no local que tem uma praga de carrapatos, talvez não funcionaria. Porque, assim, se você mora em uma cidade, você cuida, seu vizinho não cuida. Tem uma praga por perto, em algum lote vazio, alguma coisa assim, você vai passear, vem. E vai persistindo. Praga é praga. Praga, por que é uma praga? Porque ela vai se multiplicando de uma forma que você não é descontrolada. Para mim, funciona. Eu dou isso aqui duas vezes nos seis meses. Estou banho sempre e tal. E vou acompanhando. O cachorro precisa de acompanhamento. Não tem? Para mim, funciona. Ótimo. Gosto que eu dali duas vezes por ano. Basicamente é isso, pessoal. A ração que eu estou comprando, dessa vez eu comprei essa aqui, ó. A dog excelência. Já usei ela há mais de três anos aí. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Mostrar pra vocês agora. Eu dando a ração. O biscoitinho pra Amora. Não é, Amora? É, estava acabando. Eu fui e comprei outro. E assim, outra coisa que eu preciso te falar. É que eu alimento ela uma vez por dia. Isso aqui é só um petisquinho pra ela. E ela fica, senta, fica. Ela fica muito ansiosa por ele. E eu dou agora. E eu dou a alimentação que ela precisa de um dia inteiro. Em uma única vez. Pra que também? Pra mim controlar as fezes dela. Ela sempre faz o passeio dela. De casa, né? Faz o cocô dela no passeio. Ela dificilmente ela faz cocô aqui. Vamos dar uma giradinha pro canal? Vamos ver aqui. Gira. Isso. Aí, Negona. E aí, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscrevam no canal. Compartilha. Dê o like. Dá uma forcinha pra gente aqui. Que a gente vai trazendo nossas dicas, tá? Lembrando que a gente faz as nossas dicas aqui na experiência do dia mesmo. Pesquisas que a gente aprende na internet. E se tiver algumas perguntas, podem fazer aí, tá bom? Né? Né, princesa? Isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.